Os resultados da Oi, Henrique, como que você viu os números apresentados pela empresa que está aí em recuperação judicial? Você acha que ela ainda tem um horizonte de reabilitação pela frente? Olha, sim, a gente gosta muito do caso da Oi aqui, eu particularmente gosto bastante, mas a gente precisa deixar claro que tem riscos no cenário. Acho que os riscos mais iminentes, que a gente precisa passar eles até para destravar um valor maior no papel, é o final da análise do CAD sobre a aquisição do segmento móvel por TIM Claro e Vivo, que eu acho que é o primeiro milestone que a companhia precisa romper, e obviamente fechar esse negócio com os fundos representados pelo BTG para vender a participação na fibra. Esses são os dois gatilhos, por assim dizer, de curto prazo. O que a gente está vendo em termos operacionais na Oi, é que a gente está cada vez mais olhando a Oi como empresa, não só como uma especulação. Quando a gente vê o segmento de fibra crescendo no volume que a gente viu crescendo, a gente vê a receita da companhia estabilizando, a margem ebítida vai crescer muito porque a margem do segmento fibra é o dobro do que é o segmento cobre, que é o segmento legado. Então, na verdade, se você ganhar um cliente no fibra e perde um no cobre, na verdade você está ganhando margem. E aí isso, a gente vê a companhia num caminho muito claro de ser uma provedora de infraestrutura, a famosa rede neutra, que ela vai ter 49% da empresa após fazer essa venda para fundos representados pelo BTG, com a cliente co, que é a sua carteira de clientes ali, mais o B2C e o B2B. E eu acho que é interessante também que a companhia, no próprio call de resultados, deu um pouco mais de informação sobre a margem da cliente co, né? O mercado ficava em dúvida ali se ia ser alguma coisa entre 15% e 20%, segundo a companhia, entre 20% e 25%. Então, até um pouco maior do que a gente esperava, né? A gente trabalhava com teto de 20%, né? Agora isso virou piso. Então, eu acho que a companhia ainda tem essa questão, né? Ainda tem um processo aí, pelo menos deve levar até o final desse ano ainda de incerteza, até o Cade aprovar, até entrar o caixa, reduzir essa alavancagem, e aí sim, sair da recuperação judicial. E agora a velocidade com que a companhia tem conseguido crescer no segmento fibra, realmente é positivamente, surpreendeu positivamente. Por quê? A gente também viu mais detalhes de como a companhia tem acelerado a questão de casas passadas, os famosos home pass, que é onde ela disponibiliza fibra para ter clientes, né? A companhia está fazendo cerca de 400 mil casas por mês, né? Isso era mais do que era esperado antes pelo mercado, e ela reduziu o investimento necessário para fazer essas casas passadas e as casas conectadas, né? Quando a gente conversou com o Rodrigo Abreu aqui em janeiro de 2020, esse custo era R$ 1.200 por casa, né? De conectado. Isso caiu para R$ 900, então isso te permite fazer mais casas com menos dinheiro, né? Então está permitindo a companhia crescer num pace, num ritmo mais rápido do que a gente esperava. Então eu acho que, para quem tiver paciência e, obviamente, sabendo dos riscos, é uma ação que tem bastante potencial de valorização nos próximos meses das ações da Oi. Inclusive o Cléris Tomacedo, ele pergunta aqui, na verdade, ele fala, né? Eu uso fibra da Oi, é muito boa, e aí ele pergunta, no seu ponto de vista, quando que a Oi começará a reduzir sua dívida? Então, eu acho que o primeiro passo é a venda de imóvel, né? Porque aí são R$ 16 bilhões, né? A companhia hoje tem uma dívida bruta ali de R$ 26 bilhões, então você casa bastante, né? E assim, primeiro só para a gente deixar claro, a gente não vislumbra a Oi pagando a dívida com caixa que entrar, tá? Por quê? Porque é uma dívida que foi renegociada lá atrás, é uma dívida super longa, com custo super baixo, ela vai pagar no fluxo de caixa, mas a dívida líquida da empresa, né? Que é só a dívida menos o caixa, a gente vislumbra aqui com a venda da móvel, mais a venda da participação na fibra, a companhia já atinge aí o break-even, né? Que ela já não fica, já não vai ser mais considerada uma companhia endividada, né? E aí abre espaço para a saída da recuperação judicial. Mm-hmm.